Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse momento do nosso Santo Terço Mariano. Hoje, sexta-feira, dia 8. Nós estamos, nesse dia 8 de julho, rezando, sexta-feira, os mistérios dolorosos. A dor, a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu estava esperando o momento de entrarmos no ar, eu vi aqui um salmo tão bonito, o salmo 71. Salmo 71, que diz assim, ó. Agora, ficai comigo, Senhor, enquanto eu anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez melhor e sempre me consolarás. Que bonito, nesse salmo 71, versículo 18 e seguintes. Vamos colocando as nossas intenções, vamos preparando o nosso coração para o nosso Santo Terço. Deixa eu acender aqui nossa velhinha, velhinha vermelha hoje. A gente, diante de Santo Afonso Maria de Ligório, patrono dos missionários redentoristas, também patrono dos confessores e moralistas. Um grande homem, um grande santo, que nos ensina muito com a sua vida e com tantos escritos que ele deixou para nós. Ao lado aqui do Sagrado Coração de Jesus, de Maria, do Imaculado Coração de Maria. Vamos apresentar ao Senhor nossas intenções para esse Terço da dor, dos mistérios dolorosos. Pedido ao Senhor que nos dê as graças que nós necessitamos. Portanto, aproveite aí um momento, coloque no chat as suas intenções, os comentários. Pode escrever, dá tempo, viu? Escreve aí a sua intenção, escreve aí o seu pedido, seu agradecimento também, seu oferecimento, sua intercessão. Se você não tem nenhum pedido para fazer, louve. Porque agradecer a gente pode agradecer sempre. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, porque as coisas estão indo de vento em poupa, com a vossa graça. Porque vós sois a minha fortaleza. Vós podeis sempre me livrar de todos os perigos dessa vida. Vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções. Faça um momento de silêncio no seu coração e coloquemos-nos como servos e servas diante do Senhor. Que o Senhor acolha cada prece, cada pedido, cada necessidade. Olhais, Senhor, por essa guerra na Ucrânia. Olhais, Senhor, pelas vítimas da pandemia. Olhais, Senhor, pelos doentes. Olhais, Senhor, por aqueles que estão passando necessidade hoje. Olhais, Senhor, por aquelas pessoas que estão com problemas financeiros. Olhais, Senhor, por pessoas endividadas. Converteis, Senhor, os corações e dai libertação àqueles que se encontram acorrentados. As drogas, os vícios, a bebida. Concedei vossa bênção e vossa graça. É o que vos pedimos, ó Divino Pai Eterno. Em nome de Jesus, vosso Filho muito amado. Que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos dar início, então. Muitas pessoas já estão unidas conosco nesse instante. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Nesse primeiro mistério de nosso Santo Terço doloroso, nessa sexta-feira, nós meditamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E a palavra do Senhor vai dizer assim, lá em Mateus, capítulo 26, de 36 a 39. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo Afonso, Maria de Ligório, rogai por nós. No segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor, e a palavra de Deus nos inspira, dizendo o seguinte, em Mateus 27, Então lhe soltou o barrabás, mas a Jesus o mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Soltou o malfeitor e colocou Jesus preso a uma coluna para receber humilhações e açoites. O justo condenado pelos injustos. A maldade do mundo tantas vezes nos assusta, quando nós vemos as injustiças nesse mundo, a maneira que as pessoas tratam as outras, a falta de compaixão. E Jesus tinha, meu irmão e minha irmã, esses sentimentos todo o tempo, quando ele via alguém sofrendo, quando ele via alguém triste, abatido, quando ele via uma pessoa desconsolada, o Senhor chorava com aqueles que choravam. Quando ele via uma pessoa doente, uma pessoa que não tinha mais nem chance, nem esperança mais, ele reavivava a esperança, trazia dignidade para as pessoas. E foi tratado dessa maneira, porque incomodava, porque a sua vida trazia incômodo e mudança de vida para quem não queria ser incomodado e nem mudar o seu status, o seu modo de ser e a sua vida. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de todos nós. Vamos rezar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por todos nós. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos. Jesus, coroado de espinhos injustamente, maldosamente, como eu disse, o justo, que pagou o preço das nossas injustiças, da maldade do mundo. Ele que carregou sobre si o peso das nossas culpas. Ele tem a piedade de nós, da nossa pequenez, do nosso coração pequeno. Que o Senhor olhe por cada um de nós, olhe por você e também pelos sofrimentos e injustiças que esse mundo pode provocar na sua vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Sagrado Coração de Jesus, sede nossa redenção. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz no caminho para o Calvário. Marcos 15 vai dizer assim, Passava por ali certo homem de sirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre de Rufo, e obrigaram-no a que se lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar do crânio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. divino Pai eterno, tem de piedade de nós. No quinto mistério, nós contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer assim, em Lucas capítulo 23, Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, uma à direita e outra à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Faça um momento de silêncio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Santíssima Trindade, tem de piedade de todos nós. Louvemos a Maria, reconheçamos a grandeza de nossa Mãezinha do Céu, corredentora da humanidade, colaboradora, ou seja, né, na obra da redenção. Ela, que também nós chamamos Nossa Senhora das Dores. Honremos a Maria pelo seu amor, pelo seu exemplo, e pela sua fidelidade ao Senhor. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que bom que nós rezamos esse santo terço, mistérios dolorosos. Antes da benção final, só queria pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube que faça isso nesse momento. Você que está aí agora, do outro lado aí, curta aí, aperta o cliquezinho de curta, dê o like. Você que ainda não me segue no Instagram, faça isso, comece a me seguir aí também. Você que não me segue também aí no Facebook, faça isso também. Eu quero agradecer as muitas estrelas que o pessoal do Facebook, você aí que está me acompanhando no Facebook, tem me mandado, viu? Muito obrigado. Você colabora na manutenção desse nosso trabalho de evangelização. Eu te abençoe muito. Obrigado pelas estrelas enviadas, tá? É um modelo, é um jeito de colaborar também, de ajudar, de incentivar o trabalho do canal. Obrigado por você que manda as suas estrelas. Que Deus te ilumine muito, meu irmão, minha irmã. Receba essa bênção de coração aberto e sincero. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe da Misericórdia, da Divina Misericórdia, Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora das Dores, de Santo Afonso Maria de Ligório e de todos os santos e santas do céu, desça sobre você, sobre suas intenções, necessidades, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos até amanhã na graça do Divino Pai Eterno com as bênçãos do Senhor e os mistérios gozosos. Manhã, sábado, dia de Maria Santíssima. Muito obrigado por estar comigo. Fique em paz e o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.